Muito bem, nossa reportagem falando diretamente do centro de Botucatu, aqui na região da Vital Brasil, mais uma vez, para falar sobre um problema bastante grave que está acontecendo na cidade de Botucatu, pichações que estão ocorrendo nesse local que nós estamos mostrando que é o mais emblemático, este prédio em construção que foi totalmente pichado. Isso tem ocorrido não só nesse local, mas em vários endereços de Botucatu, aqui dá para perceber realmente o estrago que foi feito e é realmente para, é uma forma de realmente enfrentamento às autoridades, uma situação como essa. Então nós viemos aqui mostrar mais uma vez e vamos solicitar informações aí à polícia, se houve já alguma identificação. Na última vez que a gente conversou com a Guarda Civil Municipal, ela disse que havia um trabalho em conjunto no apoio e a Polícia Civil estava investigando esse tipo de caso. E lembrando também que durante a noite passada nós tivemos um caso também de dano, vandalismo ao patrimônio público, porque um homem que acabou sendo preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal na Praça Emílio Pedute, foi vandalismo, ele preso em frente à prefeitura de Botucatu durante esta madrugada. Então, mais um caso aí que acabou em prisão e é essa situação que a gente vê aqui, pelo menos neste prédio, que nós estamos acompanhando tudo que foi colocado aqui. Realmente muita pichação e isso tem que ser combatido até porque o cidadão paga caro para pintar um muro, para pintar sua residência, tinta, material e também até mesmo a questão da mão de obra. E aí termina uma situação como essa. A gente vai atualizar esse caso para todos vocês. Um abraço a todos. Até mais! Um abraço a todos.